Fiat Chrysler rejeita a possível fusão com o grupo PSA, nova Ford Ranger é registrada aqui no Brasil, novo Chevrolet Captiva de novo e a dupla Fiesta e Focus podem ter novo rumo lá na Europa. Segura aí que é depois da vinheta. E depois de oito anos ausente do mercado norte-americano, a Ford Estados Unidos apresentou no início desse ano a volta da Ranger com o visual todo renovado por lá. Desenho que até então seria exclusivo para o Canadá e Estados Unidos, já que o modelo global é diferente. Mas enfim, a montadora informou na ocasião que tal reestilização não viria para cá tão cedo. Porém, nessa semana apareceu o registro do modelo renovado aqui no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O modelo é basicamente o mesmo norte-americano, com as principais mudanças na parte frontal, com para-choque integrado, grade mais fina e faróis de LED. Já na traseira, novas lanternas. A atual Ranger é produzida na Argentina e abastece toda a América Latina. E ela aparecendo renovada por lá, consequentemente vai aparecer por aqui também. E eu acredito que o mais provável que aconteça é que o novo modelo seja apresentado por aqui na versão especial Storm, mostrada no último salão do automóvel de São Paulo. E que inclusive já foi confirmada para este ano aqui no Brasil. Mostrado aqui no meu último vídeo, o novo Chevrolet Captiva, com capacidade para sete passageiros, foi finalmente apresentado oficialmente ao público durante o Salão do Automóvel de Bangkok, conforme eu havia dito nesse último vídeo. Enfim, apesar do novo SUV ser global, inclusive vai ser oferecido aqui na América do Sul, a fabricante já descartou sua vinda ao Brasil, informando que não haveria espaço por aqui, já que o segmento é representado pelo Chevrolet Equinox. Na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma, mas eu quero saber qual que é a sua opinião, então deixa seu comentário aqui embaixo. E a dupla Ford, Fiesta e Focus deverão ganhar novos rumos lá na Europa. E isso porque os modelos deverão ganhar um sistema híbrido leve por lá a partir de 2020. O anúncio foi feito oficialmente pela filial europeia, que informou que irá trazer um pequeno motor elétrico para trabalhar em conjunto com o 1.0 EcoBoost a combustão. E com isso a dupla terá ganho de desempenho, menor consumo e vai poluir menos, já que o bicho está pegando por lá com as leis mais rígidas contra emissões de poluentes. Fora isso que a ideia mantém os modelos vivos, já que a Ford está acabando com todos os seus carros. É pessoal, é uma pena que nós somos um atraso. Caso contrário, os dois também teriam um tempinho de vida extra por aqui. E esses dias eu informei aqui no canal que o grupo PSA está atirando para tudo quanto é lado. Querendo comprar montadoras, fazer parceria, fusão, suruba, enfim. Na real, os caras estavam afim mesmo, era da Fiat Chrysler. Mas segundo o All Street Journal, a FCA respondeu que não está afim de nada com o grupo francês e que o assunto foi enterrado. E pelo que eu vi por aí, o grupo FCA parece que não gostou muito desse papo não. Isso porque iria aumentar a exposição lá na Europa, no mercado onde ambos já atuam bem forte, entre outras coisinhas. E agora a safadona da PSA vai tentar seduzir a General Motors. E se não der certo, a Jaguar Land Rover. Será que alguém vai topar essa parada aí? Diga aqui embaixo qual que é a sua opinião. Gostou? Então carca o dedo aí no like. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, está esperando o quê? Se inscreva para ficar sempre atento a todas as novidades automotivas que aparecem aí no mercado. E de quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo também. Então se inscreve aqui no meu canal, me siga lá no Instagram e agora fico com esses dois outros vídeos aqui. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito, aonde? Aqui no meu canal. Valeu galera, um abraço e até a próxima.